Bem, imagina uma inteligência artificial onde ela é capaz de reviver pessoas que já se foram. Parece mentira, mas é exatamente sobre isso que eu vou falar. Opa, meus queridos, tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Sério, como vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu não sei se vocês já perderam pessoas, provavelmente eu acredito que sim, e eu sei bem que às vezes bate a saudade de ver ela ali se mexendo e feliz. Só que caso não, vocês, sei lá, nunca tenham perdido ninguém? Sei lá, por algum motivo da vida, você já quis ver figuras famosas como a Mona Lisa, por exemplo, se mexendo e, sei lá, conhecer a expressão da mesma? Pois bem, existe uma inteligência que é capaz de, entre aspas, reviver ou dar vida pra qualquer pessoa. Bom, só pra contextualizar, eu pelo menos sempre fui muito curioso em genealogia, que basicamente é uma disciplina de história que foca muito nos estudos da origem e descendência de famílias. Sendo assim, além de estudar nossos antepassados, a gente pode acabar conseguindo criar aquelas árvores genealógicas, sabe? Que contam um pouco dos seus primeiros familiares até você. E lá tava eu navegando tranquilo pelo tico-teco. Pois é, eu me rendia ao tico-teco. Inclusive, me segue lá, velho, até sério. E velho, eu me deparei com um videozinho da Mona Lisa se mexendo. Sério, quando eu vi isso eu pensei, mano, isso não é possível, mas como a Mona Lisa ela tá se mexendo, o que é isso? Sério, onde é que esses caras tão chegando com as inteligências artificiais da vida? E né, eu achei isso muito massa e eu dei um like, e automaticamente quando você dá like em algo, o mais normal de se acontecer é vídeos semelhantes aparecerem. E mano, um spam de vídeos de pessoas que eu nunca vi na vida apareceu pra mim, falando que aquele era algum familiar ou coisa desse tipo, e que era um site que tava fazendo aquilo. E que isso de alguma maneira tava trazendo sentimentos bons, porque muitas pessoas nem ao menos conheciam ou conheceram os avós, e o site ele tava lá possibilitando que fotos ganhassem vidas. E as pessoas terem o mínimo do prazer de conhecer e ver os avós ou qualquer familiar ou pessoa se mexendo. Uma coisa muito genial. E, é, eu fui atrás e na real foi muito fácil achar, até porque fica uma marca d'água no canto direito do videozinho criado, eu pesquisei no Google e voa lá. Aqui tá o site, logo no primeiro link. My Heritage, que significa minha herança jogando no Google Tradutor. E calma aí, só interrompendo um pouquinho aqui, o Sam ele esqueceu de avisar que não é só um site que faz isso, você também pode baixar um aplicativo no seu celular se você quiser, que vai ter a mesma função. E, inclusive, tá aparecendo aí na tela pra quem quiser baixar, tá? É só isso mesmo. E, velho, esse site é bem famoso, por ser um site de genealogia, acho que é assim que se fala, eu acho. E, tipo, quando eu digo famoso é que eles fazem um estudo real da sua família, se você pagar lá, e que esse site atualmente liberou a função de animar fotos, chamada de Deep Nostalgia. A princípio, esse site é totalmente pago, mas que tem uma brechinha, onde você consegue testar até 5 fotos animadas e ver todo o resultado. E eu não ia... não testar, né, velho? A princípio, eu comecei com algum famoso que já se foi há muito tempo, que é nada mais e nada menos do que o nosso queridíssimo Pedro Álvares Cabral, o ser que descobriu o nosso Brasilzão, e o resultado foi esse. Isso aqui tá incrível. O que antes eu nunca tinha visto qualquer tipo de expressão, tava bem na minha frente, aqui na minha tela, o cara se mexendo. E, velho, como eu ainda tinha mais 4 fotos pra testar, eu também testei no Machado de Assis, e é muito massa o resultado. É claro, eu não podia deixar de contar pra vocês que existe também memes com isso, e dá pra fazer os memes sim. Eu já vi a galera fazendo da Lumena, da Beyoncé e do Fábio Porchat, os vídeos tão aí. E como pra mim tá faltando somente 3 fotos, eu acho que vocês devem saber que o meu irmão se foi, e eu fui testar nas fotos dele pra ver se realmente ficava semelhante, e o resultado falhou nas duas tentativas em fotos diferentes. Só que mesmo assim eu não desisti, e na última foto que eu coloquei, finalmente funcionou. E é, realmente lembrou bastante cada traço do meu irmão, e um sentimento de saudade muito grande me bateu. Mesmo que, sei lá, eu fique triste com essa saudade, ainda assim foi muito bom poder, entre aspas, rever ele dando esse sorrisinho de lado, mesmo que eu saiba que seja uma inteligência artificial, porém, ainda assim me trouxe lembranças muito boas. E sendo bem sincero, até, sei lá, eu parecendo um velho, é muito incrível como cada dia que passa a tecnologia avança, e fica cada vez mais incrível. Sério, eu vi relatos de pessoas mostrando fotos de pai e mãe dos avós, para os próprios avós, que fizeram até mesmo com que os próprios começassem a chorar de saudade. E isso é bem legal na real, porque é sério, mesmo que pareça ser besta, você conseguir animar uma fotinha, ainda assim traz inúmeras lembranças e um milhão de sentimentos. E eu acho que é isso. Para quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, esse foi o MyHeritage, eu acho que é assim que se pronuncia, o site que traz de volta pessoas que já se foram. Se tu quiser saber mais como foi criado, ou quem criou, é só você pesquisar, no Google você acha muita coisa, ou, sei lá, se você quiser fazer os testes com as fotos, eu prometo que a probabilidade de você se arrepender, ela é bem baixa, porque o resultado é bem legal. E é isso. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do Passarinho Azul, do Instagram e do Sitezinho Roxo. Valeu, fala nóis, até a próxima, fui, beijão. Amém.